E aí eita olha chama Eu vou estar filmando A girafa Olha o Wilson, as cabras É o bode Melhor que a vaca Eu queria ver uma ilhão Do vídeo dá pra fazer foto, né? Tá Zebra Calma, é só pra olhar Tá meio perto, mas tudo bem Bastante Dá um beijo Tchiiiiiii Uma casa Olha oки Múmeros Fábila Cloud